Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia Eu sou Mutual 73981260078 DJ Produções O movimento é fácil, é a nova sensação O danço já aprovou É a nova moda do verão Dando quem lanço O swing já pegou, é pra fazer É bem facinho se ligar no movimento Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia Com beijo gostoso, pegada de macho O movimento é fácil, é a nova sensação O swing já pegou, é a nova moda do verão Dando quem lanço O swing já pegou, é pra fazer É bem facinho se ligar no movimento Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia Eu pego em cima, em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia Eu pego em cima, joga em baixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada de macho O negócio é ousadia O da lua diverte, tem que ser na hora certa Eu sou pontual